As notas em alguns momentos ainda soam um pouco desafinadas, mas neste espaço o aprendizado é constante e daqui um tempinho estes dois pequenos podem estar nas melhores orquestras do mundo, agradando os ouvidos de qualquer um que parar para ouvi-los. Este é o trabalho do Projeto Batuta, desde 2011 na cidade. Um ensino musical oferecido de graça às crianças tem o objetivo de dar uma boa base aos futuros músicos que não podem pagar por um curso particular. Este projeto funciona 100% através de lei de incentivo fiscal, no caso é o PROAC, do governo do estado. Então o Batuta é aberto para as crianças de escola pública, ou estaduais ou municipais. Sandra ressalta que as aulas, de duas a três vezes por semana, formam possíveis músicos, mas principalmente cidadãos. O estudo da música, o resultado aparece a longo prazo. Então isso exige que a criança se concentre, que a criança tenha perseverança, que ela tenha paciência para atingir o objetivo dela. Mal atingir o objetivo, a gente já dá outro para ela atingir. São qualidades que ela começa a desenvolver, com o estudo da música, que ela vai utilizar para o resto da vida. Júlio e João estão no projeto há quatro anos. Júlio, por exemplo, sempre sonhou em tocar violino. Já João reconhece o quanto o curso oferecido pelo Projeto Batuta mudou o comportamento dele, para melhor, claro. Eu melhorei a minha postura, até quando eu me bagunceiro, eu melhorei até. Melhorou na escola também? Melhorei, melhorei. Eu gosto muito de violino, eu sempre queria aprender, eu gosto muito de melodia. E para ser um dos alunos da Academia de Música e Artes, não é necessário saber tocar ou ter o instrumento. O importante é gostar do que está fazendo e ser dedicado às atividades. Porque o talento sozinho não faz nada, não adianta a criança ter dolo se ela não estudar, precisa estudar muito. Muito obrigado.